Oi pessoal, não tudo tão bom, né? Estou aqui pra falar pra vocês, alguns aí já devem estar sabendo e CMA que faleceu esta manhã e eu estou aqui pra falar um pouco dele, né? O ícone da moda mais um que deixou aí o seu nome na história mundial da moda, revolucionou aí conceitos fez grandes coisas pra moda, moda a gente sabe que não é uma coisa supérflua, gera emprego movimenta bilhões no mundo todo e é muito mais importante do que a gente imagina e ele trouxe novos conceitos, ele trouxe muita beleza pra esse mundo que já é muito lindo e também teve lá o seu, deu aí as suas pitadas, né? De maravilhas no mundo da perfumaria eu vou destacar aqui dois perfumes que pra mim são icônicos, assim como tudo que CMA que fez que são o Lodicei, tanto feminino quanto masculino na minha opinião eles descrevem e resumem muito bem o que foi ICMA na moda porque eles são, o feminino o menino pode usar, o masculino as meninas podem usar e usam muito porque eles são, na minha opinião, no gender, eles se adaptam a uma pessoa, assim como as roupas aqueles plissados maravilhosos que ele usava, eles se adaptavam às formas era uma maneira, ele criou, ele fez uma maneira do tecido interagir com o corpo da pessoa que só ele sabia fazer e os perfumes também, perfumes que tinham uma excelente fixação perfumes que muita gente, depois deles, muita gente começou a seguir a mesma linha ele gerou tendência olfativa, ele criou essa nova família que trouxe o melão, o aquoso, lá pra crista, né? da onda novamente, mas colocando coisas novas então são dois ícones realmente que trazem ICMA que dá moda pra perfumaria num nível, assim, alto que colocam ele realmente na história da moda e da perfumaria um ícone em todos os sentidos é um homem discreto, né? e que vestiu muitas celebridades e é isso, gente um resumo aí do que ICMA representa representou e vai continuar representando no mundo, neste mundo saiu aí pra passear em outras esferas e que seja muito feliz e revolucionário em outras também, né? ficamos aqui ainda desfrutando desfrutando dessas coisas lindas que ele deixou ainda temos muitas coisas pra descobrir, né? então vamos aí dando um abração pra todo mundo e até o próximo vídeo do canal perfume nosso de cada dia